TV Grava apresenta Santa Missa Compadre Éder direto da Paróquia São Pedro de Alfenas Oferecimento Advogados Luciene Modas Droga Med Panificadora Quipão Ricardo Bebidas Recargue Alfenas Restaurante Tia Dalva Real Refrigeração Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Seja louvado Irmãos e irmãs, boa noite Com muita alegria acolhemos a todos para esta Santa Missa Dominical Celebrada na Igreja Matriz de São Pedro Apóstolos de Alfenas Boa noite também a todos os internautas que nos acompanham pelo Facebook da Paróquia, TV Grava e redes associadas Que a glória do Cristo ressuscitado esteja em seu lar e Deus atinja nossas vidas e guie os nossos caminhos Celebramos hoje o 14º domingo do tempo comum Meu jugo é suave e meu fardo é leve Deus age na história e sem privar o ser humano de sua autonomia direciona os acontecimentos em vista do bem e da vida Surge no horizonte uma esperança A vinda de um Messias que governará pela lei do amor Jesus encarna essa esperança ao convidar as pessoas a deles se aproximarem Afirmando que seu jugo é suave e seu fardo é leve Celebremos com fé este Deus que nos ama e se revela em Jesus Cristo Convido a todos a ficarmos de pé e iniciarmos a Santa Missa cantando Hoje é tempo de louvar a Deus Em nós agora habita o seu Espírito Então é só cantar E a Cristo exaltar E sua glória encherá este lugar Vem louvar Vem louvar Vem louvar No meio dos louvores No meio dos louvores Deus abriga É seu prazer cumprir o que nos diz Então é só cantar E a Cristo exaltar E sua glória encherá este lugar E vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Glória a Deus Glória a Deus Para terminar, reguando o braço direito Vem louvar, soltando as vozes Vem forte Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Glória a Deus, vem forte Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Muito boa noite minha gente Boa noite É com prazer, com satisfação e alegria Que eu recebo você carinhosamente Para esta Santa Missa Que bom que nós temos a oportunidade Mais uma vez De nos reunir em nome de Deus Para abastecer as nossas forças Diante da caminhada da vida Sinta-se bem nesta igreja Sinta-se acolhido E seja muito bem-vindo Que você reze bem Participe bem E volte para casa Mais feliz E com o coração transformado Acolho cada um de vocês Que vieram rezar Acolha a nossa juventude bonita Que está aqui presente Seja bem-vindo Dez pessoas Dez pessoas cumprimentando e dizendo Dez pessoas cumprimentando e dizendo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo O Adalberto Eu e a Juliana Para a mão direita Estenda sobre eles E sobre o alimento Vai agora Dez o teu amor Em nome do Senhor Em nome do Senhor Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Mais uma vez Em nome do Senhor Em nome do Senhor Em nome do Senhor Em nome do Senhor Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Pegando os dois braços, soltando as vozes Para louvar Para louvar e agradecer Vem dizer e adorar Estamos aqui, Senhor Ao seu dispor Para louvar e agradecer Vem dizer e adorar Te aclamar Te aclamar Teu signo de amor Eu desejo a todos vocês aqui presentes Desejo a você, telespectador e internauta Desejo que a graça e que a paz de Deus, nosso Pai Desejo que o amor e a força de Jesus E desejo que a luz e a sabedoria do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo No ato penitencial de hoje Eu queria propor para vocês a seguinte pergunta O que você diria Que no teu coração fosse diferente? O que você deseja Que dentro do teu coração Seja diferente? Deus, eu desejo que o meu coração Tenha mais paciência Deus, eu desejo que o meu coração Tenha mais tolerância Deus, eu desejo que o meu coração Perdoe Então, coloque as duas mãos Sobre o peito Abaixe a cabeça E reze isso Deus, eu quero o meu coração Diferente Parecido com o de Jesus Vamos fazendo essa prece E vamos cantar Conheça o coração E que Jesus faça o nosso coração Parecer com o dele Você, internauta Também faz a sua oração Cantando conosco Conheça o coração Que Deus, internauta Que tem o dom de amar Que tem o dom de amar Que sabe perdoar Que sabe perdoar Que deu a vida Pegando os dois braços Jesus manda teu Espírito Para transformar Bem forte Jesus manda teu Espírito Jesus manda teu Espírito Para transformar Meu coração Pegando os braços aos céus Reze assim Tende compaixão de nós Senhor Tende compaixão de nós Senhor Porque somos pecadores Porque somos pecadores Manifestai Senhor a tua misericórdia Manifestai Senhor a tua misericórdia E dai-nos a vossa salvação E dai-nos a vossa salvação Ó Deus Pai de amor Tenha compaixão de todos nós Perdoa Senhor nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Gente nós temos motivos para agradecer a Deus Correto? Então vamos fazer o seguinte gesto Mais uma vez com as mãos aos céus Fechando os olhos Eu pediria que você conversasse com Deus em voz baixa Tem vezes que a gente pede oportunidade de agradecer Conversa com Deus e diz em voz baixa Deus obrigado porque eu vivo Obrigado porque eu tenho saúde Obrigado pela família que eu tenho Obrigado pelo ar que eu respiro Obrigado pela fé que eu professo Obrigado porque eu estou aqui na tua presença E não em outro lugar Reze conversando com Deus Baixinho Dizendo mesmo com as tuas palavras O porquê da tua gratidão E do teu louvor Obrigado Deus por essa comunidade reunida Obrigado por aqueles que rezam conosco Pelos meios de comunicação Obrigado porque o Senhor vem até nós Nessa liturgia Obrigado porque o Senhor está entre nós Por tudo isso gente Vamos louvar o nosso Deus Cantando o hino de glória Oh glória Oh glória Oh glória A Deus vai a Jesus Cristo Ao Espírito de amor Oh glória Oh glória A Deus vai a Jesus Cristo Ao Espírito de amor As palmas Deus é Pai Nós nos louvamos Adoramos Bendizemos Damos glória Ao vosso nome Vossos dons Agradecemos Senhor Nosso Jesus Cristo Unigênio Tudo Pai Pode Deus Cordeiro Santo Nossas Cumpas Perdoai Oh glória Oh glória Oh glória A Deus vai a Jesus Cristo Ao Espírito de amor Oh glória Oh glória A Deus vai a Jesus Cristo Ao Espírito de amor Vós que está junto do Pai Como nosso intercessor Atendem nossos pedidos Atendem nosso clamor Vós somente sois o Santo O Altíssimo Senhor Glória Com o Espírito Divino De Deus vai no esplendor Glória Oh glória Oh glória A Deus vai a Jesus Cristo Ao Espírito de amor Oh glória Oh glória A Deus vai a Jesus Cristo Ao Espírito de amor Quem canta Os males espantam Mas reza duas vezes As duas coisas Quando a gente canta Nós espantamos os males E rezamos duas vezes E na igreja A gente não precisa ter vergonha De cantar não Os únicos que precisam saber cantar São aqueles irmãos ali Nós podemos soltar a voz Ao nosso Deus Louvando Então para terminar Bem bonito Só as vozes Oh glória Oh glória Oh glória Tem forte Oh glória A Deus vai a Jesus Cristo Ao Espírito de amor Mais uma vez Oh glória Oh glória A Deus vai a Jesus Cristo Ao Espírito de amor Oremos Coloco ainda como pedido Para esta missa A recuperação da saúde Da Andressa Do Narciso E do Juvenal Oh Deus Que pela humilhação Do vosso filho Erguesses o mundo Decaído Enchei vossos filhos E filhas De santa alegria E dai aos que libertaste Da escravidão Do pecado O gozo Das alegrias eternas Isso te pedimos Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso filho Na unidade do Espírito Santo Amém Deixemos o ouvido E o coração abertos Para que Deus nos fale Sua palavra de amor Escuta Israel Javé Teu Deus Vai falar Escuta Israel Javé Teu Deus Vai falar Fala Senhor Javé Israel Quer te escutar Fala Senhor Javé Israel Quer te escutar Ouçamos o que Deus nos fala Na liturgia da palavra de hoje As leituras serão proclamadas Por Camila e Jefferson Membros da equipe de liturgia De nossa paróquia Leitura da profecia de Zacarias Assim diz o Senhor Exulta Cidade de Sião Rejubila Cidade de Jerusalém Eis que vem teu rei Ao teu encontro Ele é justo Ele salva É humilde E vem montado Num jumento Um potro Cria de jumenta Ele minará os carros de Efraim Os cavalos de Jerusalém Ele quebrará o arco de guerreiro Anunciará a paz às nações Seu domínio se estenderá De um mar De um mar A outro mar E desde o rio Até os confins da terra Palavra do Senhor Graças a Deus Bendirei eternamente Vosso nome Ó Senhor Bendirei eternamente O vosso nome Ó Senhor Ó Senhor Ó meu Deus Quero exaltá-vos Ó meu rei Bendizei Vosso nome Pelo século Todos os dias Todos os dias Averei-te Bendizei Vos Bendizou-vos Bendizou-vos Vosso nome Para sempre Bendirei eternamente O vosso nome Ó Senhor Ó Senhor Misericórdia e piedade É o Senhor Ele é amor É paciência Compaixão O Senhor é muito bom Para o todo Sua ternura abraça toda criatura Vendirei eternamente o vosso nome Ó Senhor Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem E os vossos santos louvores os bendiga A minha glória e o esplendor do vosso reino E saibam proclamar o vosso poder Vendirei eternamente o vosso nome Ó Senhor Senhor, amor fiel em Tua palavra É santidade em toda obra que Ele faz Ele sustenta todo aquele que vacila E levanta todo aquele que tumbou Vendirei eternamente o vosso nome Ó Senhor Vendirei eternamente o vosso nome Ó Senhor Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos Vós não viveis segundo a carne Mas segundo o Espírito Se realmente o Espírito de Deus Mora em vós Se alguém não tem o Espírito de Cristo Não pertence a Cristo E se o Espírito daquele Que ressuscitou Jesus Dentre os mortos Mora em vós Então aquele que ressuscitou Jesus Cristo Dentre os mortos Vivificará também Vossos corpos mortais Por meio do seu Espírito Que mora em vós Portanto, irmãos Temos uma dívida Mas não para com a carne Para vivermos segundo a carne Pois se viver de segundo a carne Morrereis Mas se pelo Espírito Matardes o procedimento carnal Então vivereis Palavra do Senhor Graças a Deus Amém Aleluia 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 Tua palavra é como o fogo Que faz arder o coração Traz a verdade e ilumina a nossa via Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer Eu te louvo ó Pai, Senhor do céu e da terra Porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos E as revelastes aos pequeninos Sim Pai, porque assim foi do Teu agrado Tudo me foi entregue por meu Pai E ninguém conhece o Filho senão o Pai E ninguém conhece o Pai senão o Filho E aquele a quem o Filho o quiser revelar Vinde a mim todos vós que estáis cansados E fatigados sobre o peso dos vossos fartos E eu vos darei descanso Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim Porque sou manso e humilde de coração E vós encontrareis descanso Pois o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Esta é a palavra da nossa salvação Glória a vós, Senhor Abra as duas palmas das mãos E reze assim comigo Senhor que pela palavra do Teu Santo Evangelho Senhor que pela palavra do Teu Santo Evangelho Eu receba sabedoria Eu receba sabedoria A minha vida seja iluminada A minha vida seja iluminada E os meus pecados sejam perdoados E os meus pecados sejam perdoados Permaneça com as mãos abertas Eu quero abençoar todos vocês com o livro da palavra Abençoar os internautas, telespectadores Que a Tua vida tenha muita luz A partir da sabedoria bíblica Nós vamos cantar aquele refrão Pai eu quero Te louvar O aleluia Louvando a Deus E pedindo que a nossa vida seja guiada Pela luz da palavra Recebamos todos de coração e alma abertas A benção do nosso Deus Que se manifesta na palavra Pai eu quero Te louvar Tocar o Teu coração E me entregar aos Teus pés Mais perto quero estar, Senhor E Te adorar com tudo que eu sou E Te render glória Aleluia 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 Mais uma vez, soltando as vozes Aleluia 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 Podemos nos assentar com gentileza Agradeço em primeiro lugar Aos patrocinadores Da gravação e transmissão Dessa missa pela TV digital A rede Droga Med Real Refrigeração Recarga Alfenas Advocacia Hélder José Martins Ricardo Bebidas Restaurante da Tia Dalva Luciene Modas E Panificadora Que Pão A vocês todos patrocinadores A minha sincera gratidão Querida juventude Aqui presente Povo de Deus Aqui reunido Internautas Telespectadores Que nos acompanham O tema central Da liturgia de hoje É o descanso em Deus Esse é o assunto principal Gente O descanso que nós podemos encontrar No nosso Deus Para falar sobre esse tema Eu quero dar três passos O primeiro passo Uma introdução às leituras O segundo Uma fala sobre a vida E o terceiro Uma mensagem Para a vida Introdução às leituras A vida E a mensagem A introdução às leituras Gente Vejam bem A primeira leitura É do profeta É do profeta Zacarias Na época de Zacarias O rei de Israel Ele era assim Um tanto É Instável Ele Construía algumas alianças Com povos vizinhos E essas alianças E essas alianças Prejudicavam a vida Do povo A ponto que O próprio Templo de Israel Foi danificado Por conta Dessas alianças E o povo E o povo sofria Muito com isso Porque o que era Mais sagrado Que era o templo Ficava danificado Pelo mau comportamento Do rei E o povo Então estava Cansado Do prejuízo Que o rei Lhe causava Em termos de fé Cansado Porque eles Estavam ofendidos Feridos E decepcionados E aí Vem essa mensagem Da primeira leitura Dizer que Deus vai conceder Um rei Sereno Calmo Que vai restituir A vida do povo É a mensagem De descanso Deus vai proporcionar Um rei Que restitua A tranquilidade Daquele povo Pois bem O evangelho Já é um texto Muito conhecido Nosso Tem até uma oração Sobre ele Aquela oração Que diz assim Jesus Manso e humilde De coração Fazei Nosso coração Semelhante O contexto É semelhante A comunidade De Mateus Onde o evangelho Foi escrito Era uma comunidade Sofrida Sofrida Pela miséria Sofrida Pelos maus tratos E pela perseguição Aquele grupo Não aguentava mais Ser perseguido E maltratado Estavam cansados Disso E aí vem Esse texto Escrito Para dizer Isso Jesus Na sua mansidão Nos ensina A lidar Com o cansaço E encontrar Alívio Então vejam Gente Que as leituras Apontam Para isso O descanso Em Deus Descanso Em Deus Feita Essa introdução Vamos falar Um pouquinho Sobre a vida Gente A nossa vida Ela é marcada Por momentos De cansaço Também Sobretudo Na época presente Acredito Que o cansaço E o esgotamento Bate A nossa porta Com muita frequência Pense comigo Quanta coisa Nós temos Que dar conta Hoje Quantos compromissos Quantas atividades Parece que o relógio Passa E anda mais depressa Daquilo que nós Precisávamos Nós temos Que cumprir Tarefas Nós temos Que participar De reuniões E também A convivência Às vezes Nos esgota Tem vezes Que a gente Convive com Pessoas Que nos esgotam E cansam E mais Há responsabilidade Sobre os nossos ombros Responsabilidade Sobre a família Responsabilidade No emprego É o patrão Que cobra É o encarregado Que aperta Né São os nossos Deveres São as frustrações Que nós temos Na vida E tudo isso Vai nos esgotando Muitas atividades Dificuldade De convivência Cobranças De um lado E de outro O tempo Que passa Muito rápido E nós não temos Tempo Para tanta coisa E aí A gente sente Sobre os ombros O peso Do esgotamento Aquele cansaço Que nos suga Que nos suga Pois bem Pois bem Dito isso Sobre a vida Agora eu quero Voltar as leituras Para trazer Uma mensagem Que ajude Você e eu No nosso esgotamento Na nossa sobrecarga Vamos ver O que a palavra Pode nos dizer Ajudar a gente A sair Desse esgotamento Desse cansaço Que não vale a pena Viver Pois bem A mensagem Que eu queria Dizer a vocês Para iluminar Isso Ela se resume Na seguinte frase Deixe Deus Ser Deus E deixe o ser humano Ser ser humano Olha que frase Mais simplória Gente Deixe Deus Ser E deixe o ser humano Ser Que frase Mais simples Padre Isso é óbvio Eu quero aprofundar Agora essa frase Para você entender O que eu quero dizer Com ela E para te ajudar A aliviar O seu cansaço Primeira parte Da frase Deixe Deus Ser Deus Acompanhe gente O meu raciocínio Pense comigo Uma das características De Deus É ter Sabedoria Infinita A sabedoria Humana É limitada Mas a sabedoria De Deus É infinita Isso a gente Já sabe Porém tem Tem vezes Que a gente Não vive Isso Porquê Porque tem Vezes Que a gente Fala assim Para Deus Deus Eu quero Que a minha Vida Seja Assim E assado Eu quero Que esse problema Se resolva Tal hora Viu Está com a hora Marcada Para resolver Eu quero Que as pessoas Façam Assim Comigo Eu quero Caminhar Desse jeito E quero Que a minha Vida Seja Exatamente Assim A gente Pede Isso Para Deus E de repente Não acontece Nada disso E a gente Começa A esperar Que aconteça E não Acontece E aí a gente Começa A ficar Cansado E falar Ah Eu não aguento Mais Eu estou pedindo Tanto para Deus Ele não me ajuda Eu quero Que a minha vida Seja assim E Deus Não me ajuda Deus não me ouve Deus não me apoia Eu não aguento Mais essa vida Porque Deus não me ajuda Nesse sentido E eu não dou O jeito na vida Gente Raciocina comigo Se a sabedoria De Deus É maior Do que a nossa Quem vai governar A nossa vida É a sabedoria Dele E não a nossa Por que Que a gente Insiste em querer Que a nossa vida Seja de acordo Com o que nós Queremos Por que Que a gente Persiste Em cobrar De Deus Que a nossa vida Seja Como os nossos Gostos Se a gente Insiste Em querer Que a vida Seja de acordo Com nossos Caprichos E ainda Cobramos isso De Deus Claro que Nós vamos Cansar Claro que Nós vamos Nos esgotar Se a gente Querer Persistir E teimar Que a nossa vida Seja de acordo Com a nossa Sabedoria E não De acordo Com a sabedoria De Deus Isso é muito Óbvio gente Se a sabedoria De Deus É infinita E a nossa É limitada O que vai governar A nossa vida Não é a nossa Sabedoria É a sabedoria De Deus Portanto Deixe Deus Ser Deus Deixe que a vida Sua seja governada Pela sabedoria Dele E não da sua Pare de querer Que a sua vida Seja Seja De acordo Com o que você Quer Nos mínimos detalhes Mas a minha vida A minha vida Tem que ser Do jeito Que eu quero Não vai ser Porque quem Governa Não é a sua Sabedoria É a sabedoria De Deus Deus tem os Prazos Dele Diferentes Dos nossos Deus tem os Meios Dele Diferentes Dos nossos Deus tem os Caminhos Dele Diferentes Dos nossos Não queira Que a sua vida Seja de acordo Com o teu Capricho E o teu gosto Porque não vai ser E se você Querer que seja Você vai se cansar Naturalmente Portanto eu digo A você Com carinho A você Meu paroquiano A você Internauta Telespectador Deixe Deus Ser Deus Tire do seu Ombro O peso De querer Que a tua vida Seja de acordo Com o teu gosto Isso não vai acontecer E ainda vai te cansar Tire dos ombros Esse peso Desnecessário Gente Deixe A sabedoria De Deus Governar A tua vida Entendido? Segunda parte Da frase Deixe o ser humano Ser 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 humano Como assim? Se Deus Tem sabedoria Infinita O ser humano Tem liberdade Liberdade Nós sabemos Que cada pessoa Tem liberdade Mas às vezes A gente não Se comporta assim A gente quer Que a pessoa Seja também De acordo Com o nosso gosto Cada pessoa Vai agir De acordo Com a sua liberdade Não tem como A pessoa Ser exatamente Como você quer Eu ouço De muita gente Falas assim Padre Eu quero que O meu marido Faça isso Isso e isso Eu quero que O meu filho Seja assim A ser assado Que ele estude Isso Que ele case Com tal pessoa E que ele Faça assim 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 Assado Gente Isso nos cansa Porque a pessoa Tem liberdade Ela não vai agir De acordo Com o teu gosto Ela vai agir De acordo Com a liberdade Dela É claro Que a gente Deve incentivar É claro Que a gente Deve apoiar E é claro Que a gente Deve cobrar Sim Mas Não tem como Você mexer Na liberdade Dos outros Cada pessoa Tem liberdade Gente Não queira Que a pessoa Seja tal Como você quer Isso vai te esgotar Esgotar muito Quem espera Que a pessoa Seja de acordo Com o seu capricho Vai se esgotar Naturalmente Né E a gente Escuta muito isso Né A pessoa Eu quero que ela Seja assim Mas ela é assado A pessoa Tal fez assim Para mim Eu quero que ela Faça assado Isso vai te cansar Respeite A liberdade Cada pessoa Vai agir Na liberdade Própria Né Certa vez Quando eu cheguei Numa comunidade Há 10 mil anos Atrás Como diria o Raul Seixas Sou Marcão Uma senhora Disse assim Para mim Padre Agora o senhor Vai fazer Exatamente O que eu quero Aqui Eu pensei Pensei Mas não falei Eu falei Minha senhora No dia de São Nunca de tarde Eu faço O que a senhora Está querendo Né E não fiz Ora E a pessoa A pessoa ainda Falou Ah O padre Não faz O que eu quero Mas claro Que não faz Primeiro Que se eu for Fazer tudo O que todo mundo Quer A paróquia Vira uma bagunça E segundo Que a gente Estuda Justamente Para ver O conjunto Da comunidade Então Respeitemos A liberdade Uns dos outros Gente Não queira Que a pessoa Que está do seu lado Ou quem quer Que seja Que ela Haja De acordo Com o seu Capricho Com o seu Gosto A pessoa Não age De acordo Com o que Nós queremos A pessoa Age De acordo Com a liberdade Dela Respeite Acolha Incentive E cobre Mas não queira Mexer na liberdade Das pessoas Porque isso Nós não conseguimos E se você Repito Continuar Teimando Eu quero Que a pessoa Seja assim Assado Eu exijo Que ela seja Meu amigo E minha amiga Você vai cansar O peso Sobre os teus ombros Vai ser muito grande E hoje Eu queria com carinho Dizer essa mensagem Para todos vocês Presentes E telespectadores Encontremos Gente O descanso Em Deus Deixemos Deus Ser Deus E deixemos A pessoa Na sua liberdade Isso vai nos ajudar A encontrar descanso Hoje Vá para casa Pensando nisso Tire dos seus ombros O desejo De que a tua vida Seja de acordo Com o teu gosto E querendo que as pessoas Sejam de acordo Com os teus caprichos Deixe Deus Ser Deus E deixe o ser humano Ser ser humano E que você encontre O repouso O descanso Que você precisa Na caminhada da vida É isso que eu deixo Como mensagem E é isso que eu desejo A todos vocês Assim seja Amém Vamos ficar em pé Antes de professar a fé Vamos abrir as duas mãos Fechar os olhos E vamos cantar Meu Senhor e meu Deus Eu creio Mas aumenta a minha fé Nos preparando Para renovar A nossa fé Diante de Deus Meu Senhor e meu Deus Nós queremos Nosso Deus Nós queremos Renovar a fé Cantemos Meu Senhor E meu Deus Meu Senhor e meu Deus Eu creio Eu creio Mas aumenta a minha fé Mas aumenta a minha fé Pegando os dois braços Dá-me uma fé viva Dá-me uma fé viva Dá-me uma fé nova Traduzida na vida Testemunhada Testemunhada No amor Pelos irmãos Eu pediria que todos vocês Fechassem os olhos E que hoje você Renovasse a fé No silêncio da alma Que você rezasse A profissão de fé Como uma declaração De amor a Deus Dizendo que você o ama Que você crê nele E que você quer viver A tua fé A cada dia Então nós vamos Pedir que o grupo de canto Novamente cante Essa canção Em tom mais baixo Enquanto você No fundo do coração Reza o seu creio Eu vou também dizer Em voz baixa Essa oração da igreja Pela qual Renovamos a fé No fundo da alma Em silêncio Renove a tua fé em Deus Crê-me em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Ponsso Pilates Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Recitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita De Deus Pai Todo-Poderoso Onde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Crê-me no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Peguei os braços Dá-me uma fé nova E agora estenda a mão direita ao altar E coloque a esquerda no coração Nós vamos fazer as preces Entregando para Deus O cansaço É isso que a liturgia de hoje Quer nos trazer O descanso em Deus Entreguemos o cansaço Ao nosso Deus Nesse altar Pediria que cada um de vocês Presentes E telespectadores Que vocês entregassem O que tem te causado Esgotamento Entregue aquela convivência difícil Entregue aqueles problemas Que não se resolvem E te cansam Entregue o peso Das responsabilidades Entregue o cansaço Das decepções Entregue As tuas angústias Que te cansam E esgotam Entregue O peso de cada dia O peso da vida Que às vezes Tira as nossas energias Cada um conversa com Deus Entregando no altar O cansaço A sobrecarga O esgotamento Tudo que tem tirado A tua energia E te fez Sofrer Deus recebe O cansaço Dos teus filhos Aqui presentes Retira de cada coração Esse cansaço Que faz sofrer E esse esgotamento Que prejudica a vida E agora Tocar com o seu amor Tocar com o seu amor Nos dando alívio E descanso Cantemos Toca Senhor Com o teu amor Com o teu amor Mais uma vez Mais uma vez Toca Senhor Tocar com o teu amor Com o teu amor Continuemos Continuemos esse canto Em tom mais baixo Enquanto você dirige ao Senhor Essa oração fervorosa Ó Deus Eu te entrego Esses filhos E filhas Tira deles O que os faz sofrer Esse cansaço Que não é bom E faz que cada um Experimente a alegria Da vida A beleza De cada dia Tira esse cansaço E esse esgotamento Deus Que tanto nos faz mal Cuida de nós Cuida de todos Os teus filhos Deus Eu te suplico Tira o cansaço Da mãe de família Preocupada com os filhos Tira o cansaço Do jovem Preocupado com os estudos Tira o cansaço Dos casais Esgotados Na convivência A dois Cuida de todos Tira Deus O esgotamento Ergando o braço Direito ao céu Toca Senhor Bem forte Para terminar Bem forte Toca Senhor Toca Senhor Toca Senhor Com teu amor Com teu amor Jesus Mãe-se humilde de coração Fazendo o nosso coração Semelhante ao vosso Acolhe Deus Nossos pedidos e preces Colocados agora Na tua presença Vós que viveis E reinais Para sempre Amém Cantemos o canto do ofertório Diante de tua presença Me encontro Senhor Deus infinito O teu olhar Me acompanha E sabes quem sou Ao enxergar Tua grandeza E minha pequenez Eu reconheço Que minha história É nada Sem o teu amor Por isso Venho te buscar O que eu preciso Meu Deus Em teus braços Está Morar em teu coração E entregar-me a ti Inteiramente Me abandonarei Me abandonarei Me abandonarei Em ti Senhor Em ti Repousarei A tua ternura Me acorde Um refúgio seguro Encontrei Encontrei O meu coração Venho a ti Em Deus Toma meu ser Meu querer Recebe Senhor Minha vida Como prova viva De amor De amor Em teu altar Senhor Diante de tua presença Me encontro Senhor Deus infinito O teu olhar Me acompanha E sabes quem sou Ao enxergar Tua grandeza Em minha pequenez Eu reconheço Que minha história É nada Sem o teu amor Por isso Venho te buscar Porque eu preciso Meu Deus Em teus braços Está Morar em teu coração E entregar-me a ti Inteiramente Me abandonarei Em ti Senhor Em te repousarei A tua ternura Me acorde Um refúgio seguro Encontrei O meu coração Venho a ti Render Toma meu ser Meu querer Recebe Senhor Minha vida Como prova Viva Viva De amor Em teu altar Senhor Rezemos irmãos Para que o nosso Sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para nosso bem E de toda a Santa Igreja Possamos a Deus Ser purificados Pela oferenda Que te consagramos E que ela nos leve Cada vez mais A viver a vida Do vosso reino Por Cristo Senhor Nosso Amém Gente hoje Excepcionalmente Eu vou pedir que você Acompanhe a oração Eucarística do folheto Eu escolhi rezá-la Porque ela fala Sobre o cuidado Que Deus tem conosco Para nos descansar E sobre a nossa capacidade Como cristãos Acompanhemos a beleza Da nossa liturgia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo e necessário É nossa alegria E salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Criador do mundo E fonte da vida Nunca abandonais A obra da tua sabedoria Agindo sempre No meio de nós Com o vosso braço poderoso Guiaças pelo deserto O teu povo de Israel Hoje com a luz E a força do Espírito Santo Acompanhais sempre A vossa igreja Peregrina neste mundo E por Jesus Cristo Vosso Filho A acompanhais pelos caminhos Da história Até a felicidade perfeita Em vosso reino Por essa razão Também nós Com os anjos e santos Proclamamos a vossa glória Cantando a uma só voz Santo, santo é Santo, santo é Deus do universo O Senhor Javé Santo, santo é Santo, santo é Deus do universo O Senhor Javé O céu e a terra Vos proclamam glorioso Osana, osana Nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana, osana Nas alturas Osana, osana Na verdade Vos sois santo e digno De louvor Ó Deus que amais os seres humanos E sempre os assistis Do caminho da vida Na verdade é bendito O vosso Filho presente No meio de nós Quando nos reunimos Por seu amor Como ele fez Outrora aos discípulos Jesus hoje Nos revela as escrituras E parte o pão para nós O vosso Filho Permaneça entre nós Nós o suplicamos Pai de bondade Que envieis o vosso Espírito Santo Para santificar Esses dons do pão e do vinho Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Mandai o vosso Espírito Santo Na véspera de sua paixão Durante a última ceia Jesus tomou o pão Deu graças e o partiu E o entregou a seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto É o meu corpo Que será entregue Por vós Jesus Está Aqui Jesus Está Aqui Tão certo Como o ar Que eu Respiro Aleluia Tão certo Como o amanhã O sangue se levantará Tão certo Como eu te falo E podes me ouvir Do mesmo modo No fim da ceia Jesus tomou o cálice Em suas mãos Deu graças novamente E o entregou A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este É o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E da eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Jesus Está Aqui Jesus Está Aqui Tão certo Como o ar Que eu Respiro Aleluia Tão certo Como o amanhã Que se levantará Tão certo Como eu te falo E podes me ouvir Vamos ficar em pé E vamos convidar Jesus Para entrar na nossa casa Entrar na nossa vida Jesus Que agora desceu A esse altar Recebe o nosso convite Entra na minha casa Entra Senhor Nas nossas vidas Entra na minha casa Entra na minha vida Este com minha estrutura Sara todas as vidas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor É meu bem maior Faz um milagre em mim Eis o mistério Da nossa fé Salvador do mundo Salvai-nos Vós que nos libertastes Pela cruz e ressurreição Celebrando pois Pai Santo A memória de Cristo Vosso Filho Nosso Salvador Que pela paixão E morte de cruz Fizesse entrar Na glória da ressurreição E colocaste A vossa direita Anunciamos a obra Do teu amor Até que ele venha E vos oferecemos O pão da vida E o cálice da bênção Olhai com bondade Para a oferta Da vossa igreja Nela vos apresentamos O sacrifício pascal De Cristo Que vos foi entregue E concedei que Pela força do Espírito Do vosso amor Sejamos contados Agora e por toda a eternidade Entre os membros Do vosso Filho Cujo corpo e sangue Comungamos Aceitai Ó Senhor A nossa oferta Fortalecei Senhor Na unidade Os convidados A participar Da tua mesa Em comunhão Com o nosso Papa Francisco Com o nosso Bispo José Lanza Com todos os Bispos Presbíteros e Diáconos E com todo o vosso povo Possamos irradiar Confiança e alegria E caminhar com fé E esperança Pelas estradas Desta vida Tornai viva Nossa fé Nossa esperança Lembrai-vos Dos nossos irmãos E irmãs Já falecidos Em especial Em especial O Pai do Padre Benedito Por quem Nos louvaremos Nos louvaremos E glorificaremos Por Jesus Cristo Vosso Filho Peguendo a mão direita Para Jesus Incendeia A minha alma Incendeia Jesus Nossa alma do amor Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Rezemos juntos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora E para sempre Amém 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 Em comunidade, em comunidade, viver e crescer. Como família de Deus, rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mundo. Permaneça com as mãos erguidas, feche os teus olhos. E eu quero agora rezar por vocês, pedindo proteção do Pai e pedindo paz a Jesus. Cantemos em tom mais baixo o refrão ao Pai do céu, que vela, que cuida de todos nós. Enquanto você recebe essa oração, você também, telespectador, abra a palma da mão e recebe essa oração da igreja. Livrai-nos de todos os malhos, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela tua misericórdia, que nós sejamos sempre livres do pecado. Protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Jesus, Rei da paz, que prometeste a paz à igreja. Não olha nossos pecados, mas olha a nossa fé e olha a necessidade que temos de paz. Dai a paz às famílias, dai a paz aos corações. Concede a todos os teus filhos, Senhor, a tua proteção e a tua paz. Soltando as vozes, ao nosso Pai de amor. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci. Me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. Que a proteção de Deus Pai e que a paz do Senhor estejam sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Vamos deixar o abraço da paz para o final da missa. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Nós vamos agora provar. Vamos ver e experimentar como Jesus é bom. É bom porque nos deixou essa ceia e agora a vida de Jesus se torna a nossa vida e a força de Jesus se torna a nossa força. Obrigado Jesus por essa ceia e obrigado pela vida dos seus filhos ao redor dela, que a partir desse momento de comunhão, nós tenhamos a vida fortalecida em ti. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue do Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Momento de fé com Cristo Jesus. Vocês que nos acompanham pela rede TV Grava e redes associadas, internautas da rede social Facebook, façam sua comunhão espiritual orando. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós, mas como agora não posso receber-vos sacramentalmente, vinde espiritualmente em meu coração. E como se vos tivesse recebido, uno-me inteiramente a vós. Não consistais, Senhor, que de vós jamais me separe. Ó Jesus, sumo bem, tocai-me o coração e inflama-me no vosso divino amor e que nele permaneça abrazado para sempre. Amém. Cantemos. Vem que a tempestade já não pode te abalar A segurança em meu barco encontrarás Confie em mim, o meu amor te abrigará Sei que a angustia do coração se endureceu Mas eu entendo tudo o que te aconteceu Ainda é tempo de voltar para teu Deus Não tenhas medo, pois eu estou aqui É o teu Senhor quem diz Quero guiar os passos teus Vem, entrega-te então Farei morada em meu coração E quando anoitecer Cansado eu te encontrar No silêncio teu Eu irei te consolar Nos braços meus Descansarás Forças te darei Forças te darei Forças te darei Vem que a tempestade já não pode te abalar Vem que a tempestade já não pode te abalar Confie em mim Confie em mim, o meu amor te abrigará Sei que a angustia do coração se endureceu Mas eu entendo tudo o que te aconteceu Ainda é tempo de voltar para teu Deus Não tenhas medo, pois eu estou aqui É o teu Senhor quem diz Quero guiar os passos teus Vem, entrega-te então Farei morada em teu coração E quando anoitecer E quando anoitecer Cansado eu te encontrar No silêncio teu Eu irei te consolar Nos braços meus Descansarás Forças te darei 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 Por sobre as nuvens existe um lindo céu Maravilhoso céu, morada dos anjos Por sobre as nuvens existe um trono Cujo rei está assentado à direita de Deus Céu, lindo céu, é o lugar que meu Deus preparou pra mim Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei Adorando ao Senhor Oremos Nós lhe pedimos Senhor Deus Que enriquecidos por tão grande presente A Sagrada Eucaristia Que possamos colher os frutos da salvação Sem jamais parar de vos louvar Por Cristo Senhor nosso Amém Jesus, manso e humilde de coração Fazei do nosso coração semelhante ao vosso São Pedro Apóstolo Rogai por nós Gente, por favor, vamos nos assentar alguns instantes Mensagem da Pastoral do Dízimo A partilha realizada com amor É a atitude que mais nos aproxima de Deus Faça você parte desse projeto de amor Seja um dizimista de nossa paróquia Procure a Plantão do Dízimo ou a Secretaria Paroquial Ok Gente, lá no Moral de Avisos No fundo da Igreja está a prestação de contas do mês anterior Todos os meses nós colocamos na planilha Tudo aquilo que a paróquia comprou e investiu Com o dinheiro que você oferta na fé É a nossa prestação de contas Então está lá no Moral de Avisos A prestação de contas do mês de junho Confira lá no Moral de Avisos Confira lá para você ver o fruto da sua partilha Compramos também no Moral de Avisos Então está lá no Moral de Avisos Então está lá no Moral de Avisos No Moral de Avisos Eu tiro 15 dias em janeiro E 15 dias em julho Nesse mês de julho Eu comunico a vocês Que eu vou tirar Dos dias 14 a 21 E 24 a 29 Tá? Vou quebrar um pouquinho Porque eu não consegui padre Para o segundo final de semana Semana que vem Vem o padre Ronaldo Passos Né? Aquele padre que vocês já conhecem Aquele mais fortinho, né? Se ele está nos acompanhando pela internet Padre meu abraço O senhor é fortinho mesmo Viu? Semana que vem O padre Ronaldo vem E durante a semana Os seminaristas E também os ministros da palavra A paróquia não fica sem missa E sem atividades Continua do mesmo jeito, tá? Quero falar, gente Que depois da missa Tem a noite do macarrão, tá? Terminando a missa Tem noite do macarrão No centro de eventos, tá? A você que não leva a sua esposa Para passear há algum tempo Aproveite para fazer isso hoje Viu? Você marido Viu Wilson? O senhor que está aí Depois que casou com a dona Tatiana Nunca mais levou para passear, né? E vocês sabem que eu leio o pensamento, né? Eu estou lendo o pensamento De muitas esposas falando É isso mesmo Viu? Depois da missa Noite do macarrão No centro de eventos Agora Eu tenho algo a dizer a vocês Que é o seguinte Eu vou amarrar a cara e falar, né? Eu me confundi na agenda Era para pedir Os alimentos para a festa Semana passada E essa semana Para as famílias assistidas Só que semana passada A missa foi em outro horário Aí nós temos alguns papeizinhos De alimento da festa Que é esse aqui, gente E os alimentos tem pano de prato Então, quem puder Por favor, levante a mão Que o pessoal vai até vocês A pessoa me perguntou Padre, pano de prato É para o senhor colocar no bingo? Claro que não É para secar o prato, né? E os demais itens da cozinha Muito bem Muito bem Esse aqui é para você Laura Pegando lá com o seu pai Que te dá a mesada todo mês Para você comprar o leite de óleo Enquanto eles entregam Permaneça com o braço erguido, gente Mensagem para a juventude Vamos lá, meu filho Boa noite a todos Em nome do grupo São João Paulo II Da paróquia São Pedro Eu estarei convidando Todos os jovens Para estar participando Todo sábado A partir da 17h30 Na Capela de São Carlos Do nosso grupo Estando lá para a gente cantar Rezar um pouquinho Então, para que vocês Os pais que estiverem aqui Estarem convidando seus filhos E também toda a juventude Estarem convidados E aqui tem jovem? Obrigado, gente Todos estão convidados Muito bem Última coisa Gente, atenção aqui, por favor Olha Nós estamos conduzindo A construção Do centro de pastoral Sábado que vem Nós vamos dar mais um passo E sempre vou precisar Falar isso Porque sempre nós queremos Dar passos Nesta obra Sábado que vem Vai ser feito Vai colocar o concreto Da base Fazer o piso Lá da base Eu preciso de um time Reforçado Para no mutirão A gente Fazer esse trabalho Então Eu queria Perguntar Aos homens Aqui presentes Quem puder ajudar Sábado que vem De manhã Para a gente fazer Esse trabalho É coisa fácil Concretar A base Se a gente tiver Num time maior Nós vamos fazer Isso rapidamente Na semana anterior Estávamos em 63 Em uma hora De trabalho Nós terminamos Então os homens Aqui presentes Para sábado que vem Sete horas da manhã Para a gente fazer Esse concreto E a senhora Dona Marta Que está aí E que vai obrigar O senhor Sérgio A ir pelo jeito Que eu estou vendo Quem puder nos ajudar Os homens presentes Levanta o braço Que ela vai anotar Os nomes Fica de pé Marta Por favor Os homens presentes Por favor Que puderem ajudar Sábado que vem Levanta o braço Que ela vai anotar O nome de vocês Não precisa ter medo De dar o nome Que eu não rogo praga Se você não vier Tá? Tranquilo Olha lá O São Paulo E o marido da Thais É o Gilson, né? Mais alguém? Da banda de cá? O Claudinei Ah, já guardei os nomes É o Paulo O Gilson E o Claudinei Mais alguém? Ok O Arildo também Que está ganhando Os quilinhos E pretende tirá-los Pode vir Ao mutirão Muito bem Ó O Douglas Lucas também Lucas lá Ok Vamos ficar de pé Gente, pra bênção A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu E a terra O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que desce sobre você Sobre a sua vida E a sua família A bênção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Ótima semana pra você E de em paz O Senhor vos acompanhe Graças a Deus Dê um abraço Quem está do lado Deseja uma boa semana O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar Eu sei não vale a pena Tanta grana Vou de fama Pois isso tudo aqui vou deixar TV Grava Apresentou Santa Missa Compadre Éder Direto da Paróquia São Pedro de Alfenas Oferecimento Advogados Luciene Modas Droga Med Panificadora Quipão Ricardo Bebidas Recargue Alfenas Restaurante Tia Dalva Real Refrigeração